E começa a... Nossa, eu tava falando assim... Ah, não... Você não mexeu o beat que caiu? Ele é o meu beat favorito. Vai, manda aquele, manda, cara. Caralho, vem se ver. Vai na bala, não se encaixa em mim. SP no nacional, não teve representante, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! SP no nacional, SP foi representante, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! Não teve representante, vamo atacando só pra rimar. Eu boto sua cabeça na estante, isso pra mim é pra enfeitar. Já que é enfeite, eu te mato, né, gente? Tipo agora que eu vou te falar. Bota açúcar que se apanha e fica doce, agora que vou te passar. Eu vou te passar por uma melhor que você vai ter que ficar lá. Afinal de contas eu te mando embora, agora o bicho ia até travar. Eu espero o tempo virar. É estranho porque toda vez que eu limo ele vem pra parar. O tempo para, o mundo gira, mas eu nunca vou parar de improvisar. É... Porque é irmã Cida, mas na batalha você tá de enfeite. É porque a Cida e a irmã dela se é irmã Cida. Deleche é dulce, deleche, mas não importa nesse peixe. Porque nessa quente eu só vim pra brincar. No final da conta agora, nessa batalha eu vou ter que te marolar. Fala que tá doce, antes de já fosse. Fiquei na batalha, que é um arrombado. Te mato com a foice, fotografando a desgraça. Porque nessa batalha você batia um salgado. Mas você sabe por que eu já brinco nessa pista eu falando a pista. Já gostei, é filhinho salgado. Porque fechou até com integra líquida. Mas eu já brinco agora pra você. Eu vou ter que mandar você se fuder. Você se louva como? Levanta da mão e gritando anauê. Ae, certo rapaziada? Vocês ouviram assim, mas na ordem das ideias. Barulho pro Tsubasa. Barulho pro Baweb. Baweb 1x0 e quem terminou começa a matar esse maluco. Dizendo. Cara, tem que se fulgula. Eu nem esqueci aqui da vida. Mas... Só faz tabela, cara. Sinto um... Mata lá... Calma, que é mentira. Calma, que é mentira. Calma que é mentira. Calma que é mentira. Mas você falou não de representante Você não tem as visões O Big Mike perdeu Pro desgraçado carioca parece um espanto a tubarões Cê sabe né meu mano, o não é arrombado E aquele jurado, se é o PDR E será mexe meu suta, cê sai pro estado E nessa batalha agora, não pense não me erre Mas calma, 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 calma Cê perde suta, porque nessa festa agora eu vou ter que explicar Você falava de merda Puxa o grito nesse proceder A gente até tinha o governo nacional Para nos representar Mas era pro outro estado Perdeu para o Johnny, mas o filho da puta chegou lá Porque o nome dela é Drey Você até vem falando Chapano falando sobre voto do PDR Mas pra ganhar desses caras Cê sabe que pra você perder Basta que erre Mas eu vou te falando agora Cê tá ligado, o rime é uma prosa Ele parece o cara do espanto a tubarões Só que uma mistura com o Noel Rosa Então, cê tá ligado que eu vou falando a realidade Cê tá ligado que as rimas cê manja moleque E agora é sem vaidade Cê falou que ia me marolar Mas no freestyle pra mim são menininho Então eu vou te marolar Marolar, marolar Já que eu falei de azeite O meu pé é olivinho Aí, vamos só fazendo rima agora Aí, encaixa no tempo que eu mato Agora, cê tá ligado numa caixa Baixa, mas eu te mando agora E cê vai embora E aí, é isso mesmo, famílio Terceiro! 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 Sólve o bicho, gente! Agora que eu falo tudo! Tchau! On Zebel... O que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue! O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! Vou fazendo rima, falou de integralista, mas sou pistaleiro Te mato, pois me mando, sou um guerreiro Mas não é maori, te mato, foi clube social De integral é biscoito, sei lá que sou biscoiteiro Não entendi porra nenhuma, mas agora eu falo aqui nesse proceder É, não é rosa, não levou skate, levou a barba porque a criança era LGBT Você sabe né meu mano, porque você constrói nessa pista Sou verdadeiro, ele não queria o skate Mas veio aquele, vai pra me arrombar do vermelho Se é skate, te mato, agora cê é um menino Drop beat agora, tipo mega rampa, mas não falo de mineirinho Já que é mineirinho, eu caminho moleque, agora que a levada Eu te mato é porrada de laica, porrada pelas beiradas Porrada de laica, de bala laica, mano, e volta de cachar Você perde essa pista que você é o cachorro de saco Então você na verdade é uma laica, mas você não consegue agora, tá? Você segue agora mano, você se fudeu, no final da conta é laica Por isso que na batalha você não compareceu Aí, se eu te mato é rima agora que eu passo na pista Já que é laica, laica é elástico E as ideias, nós não explica O que é que fazendo agora, cê tá ligado? Moleque eu te mato, agora miro Eu freestyle é rataria e eu não falo de short miro Graças a Deus, porque eu não gosto da ratalhinha e muito menos dos ozeias Você tá vindo aí, mano, que agora eu mando as ideias da pata pra pé Mas cê falou até tia, essa batalha agora eu não fico puto Mas era uma grande família, eu vou fora você na verdadeira Estuco Estuco, tá ligado? Cê é um vacilão Então você é o Jailson Mendes Pode família, é o popozão Tá ligado? Eu tô te matando o rima agora, eu tô mandando Estuco, tá ligado? Cê é como um suco e tá relaxando Você fala merda? Nessa batalha agora a gente se contesta Você que é o Jailson Mendes, até porque o seu tipo não é fatura festa Mas... Eu sei que se foda Barulho, porta meu truto, que nessa batalha você se desculpa E aí, faz barulho pra batalha Na ordem da cima, certo? Barulho pro Tsubasa Barulho pro Baweb Nossa senhora, mano Vocês quebram as pernas Que porra é essa, tio? Tô no asilo Barulho pro Tsubasa Barulho pro Baweb Aí, 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 aí Ele ajudou também, mano Ele ajudou também Barulho, ó Levanta a mão que gostou Calma aí Levanta a mão que gostou da rima do Tsubasa, por favor Um, dois, três, quatro É isso Vai, gol Vai, gol Vai, gol Vamos lá